A balada está na tela da EA Sports. Direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. É bola que vai e é bola que vem. Comigo na amarração, Gustavo Villani. E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro. A série A italiana segue firme. Logo, logo vai ter bola rolando para você. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Marcelo Brasovic. Palco de nada menos do que nove jogos de Copa do Mundo. San Siro é um dos estádios mais tradicionais e importantes da Itália e do mundo. E seja como San Siro ou como Giuseppe Meazza, ele foi palco também de várias conquistas, tanto da Inter como do Milan. A Inter de Milão está escalada confirmada, Randalovic no gol, Skriniar está pronto para jogar com o De Vrij na defesa. Saliano Gloo será titular com Barella pelo meio. E Lautaro fecha a escalação com Dzeko no comando do ataque. E o outro lado jogando fora de casa para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e Alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. Apita o árbitro, bola rolando. Saída da Inter. Dumfries. Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Se tem campo, ele carrega. Aqui tem goleiro, bela defesa. A Inter de Milão castiga os adversários quando joga em Milão. Em casa, ninguém pode com eles. Foram 11 vitórias. Basalit perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol para abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização. E isso pode custar caro. Saliano Blue. Apita o árbitro. Apita o árbitro. Já temos falta por aqui. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. Malinobis que recebe. Atenção, cruzamento na boca do gol. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Dá a dividida. Limpa na bola. Vão ganhando o campo no ataque. Bola boa. Boa bola na enfiada. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Defesa aliviada. O lance era perigoso. O lance era perigoso. O lance era perigoso. O lance era perigoso. Entrega a bola de graça. Bola para o Duvã Sapata. Basalit. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Cortou. Pressão. Ataque. Boa bola enfiada. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Pode sair o bola cruzada. Atento o goleiro. Defende. Malinovski. Malinovski. Aparece a zaga para roubar. Passou de passagem. Teve desvio. Arbitragem com firme escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Arrepia dali. Manda para longe. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Eles desperdiçam a posse. Rathbauer. Derun. Freuler. Chega bem na área e corta. Passe cortado. Pode vir bola cruzada. Bola cruzada. Passou de passagem. Passou de passagem. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Deco. Desarbe preciso. Desarbe preciso. Sai pela linha lateral. Perdeu. Perdeu. Bola roubada. Avança. Conduz. Uma boa. Defesa confortável para o muço. Freuler. Talbot desarma. Pegou. Tem rebote. Escrimear. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Eles ficam com a bola. Intercepta. Chega bem. Não vale mais nada. Volta ao lance original. É falta. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Está aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. Zero a zero por enquanto. Jogo empatado. Intervalo. Nada decidido em campo, Caio. Jogo brigado. Tudo pode acontecer. Vamos ver o que os técnicos vão preparar para o segundo tempo. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. E o placar não reflete o que a gente está vendo em campo. O time está chegando bastante ao gol adversário. O problema é que estão se precipitando na hora de fazer o gol. É falta, falta perigosíssima. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Para fora. Inacreditável tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola. Bela cobrança. Sem mudança. Tem jogo ainda na segunda etapa. Eles vão tentar vencer o jogo. Enacreditável tira a tinta da tinta da tinta da tinta. Defendeu o buço. Vou para fazer a defesa. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Bateu curto por ali mesmo. Fez o corte para dentro. Para fora. Que míssil. A bola subiu demais. Freire. Interceptado, foi bem, mata o ataque Zeko Zeko recebe E eles perdem a bola no meio do caminho Chance de contra-ataque, eles vão descendo Enfiou, bola rápida Gol! Pra meter fogo no Clássico Gol fora Placar aberto Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar Eu confirmo o placar 1x0 E rapaz, pegou feio É falta Tá aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Errou o carrinho Pegou o adversário Falta bem marcada E aí E aí E aí E aí Segura o goleiro. Pega firme a cobrança. Vidal vai conduzindo. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. O árbitro não apita. Segue o lance e ele dá vantagem. Bola recuperada. Dá pra sair o contra-ataque. Cara a cara pra empatar. Gol! Pra empatar o jogo. Muda tudo. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta. No canto. Ali pertinho. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Um a um no placar. Jogo aberto. Desviou a bola. Vem arremesso. Os números da posse de bola confirmam o que a gente está vendo no jogo. Vilani tem um equilíbrio claro. E isso está contribuindo para o nível do espetáculo. Os dois times estão criando chances. Buscando desempate. Tomara que continue assim até o final. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Luiz Samuriano. Luiz Samuriano. Derun. Freule. Pode vir ataque perigoso por aí. Mandou pro gol. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. O que ponte. Bateu por cima na área. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda está viva. Dá o bote e tira a bola. Manda a bola por cima. Eles precisam do gol. Descem pro ataque pra tentar a vitória no final. Olha a batida. Pega o goleiro. Boa defesa. Desarma limpo na área. Vilani que defesa maravilhosa foi essa. Pra manter o empate no placar. E olha, tá acabando. Acho que não ia dar tempo de reagir não. Recupera. Recupera. Dividida precisa. Enfiou. Bola rápida. Pega a Randa no lead. Bloqueia a bola. Desarma o perigo na área de defesa. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. E sopra a campo pra ele jogar. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Eles recuperam a bola no ataque. Lautaro Martínez. Defesaça do Musso. E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Tudo igual no lacrida. Porre sobra. Tudo igual no manga. Tua, o ardo. Tua, o chão.